Essa é a Larissa Oros, ela passou em seis vestibulares na medicina e o último, que é o que ela queria, foi a URSS 2019, ficou em terceiro lugar. Nos diz, Juan, como é que foram mais ou menos suas notas em 2018, na URSS em 2019? Em 2018, eu não consegui passar de 22 questões, 22 acertos em nenhuma prova e esse ano de 2019, eu gabaritei duas provas e fiz 24 acertos em duas. Parabéns, obrigado.